E aí, Socorro! Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada Dotei no seu olhar aquele ar de julgamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi o restudimento Na primeira do revela já tava perdendo Vem, vem, o beijo foi bom, né? Só uma linha derreteu até pegou na mão Diferentão, né? Tá querendo ir só pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Foi diferente, mas se curtiu, né? Apareci no meio do pagode e ninguém entendeu nada Cheguei! Camisa do nivana, tênis velho e uma calça desrasgada Dotei no seu olhar aquele ar de julgamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela já tava perdendo Vem, 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 o beijo foi bom, né? E como a linha derreteu até pegou na mão Diferentão, né? Tá querendo ir lá pra casa Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor foi muito mais que bom Foi diferentão, né? Baby, ficou viciada E é o seguinte São Paulo